Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais aqui um OAB Express, nossas dicas de processo civil comigo, professora Raquel Bueno, sou advogada, sou professora aqui do GRAM OAB de Direito Processual Civil e eu não poderia deixar de fora esse tema importantíssimo que é o tema relacionado com as respostas do réu. E aí? Imagina que o processo foi iniciado, o autor cheio da razão, veio-lhe com a sua petição inicial, foi distribuída, foi para as mãos do juiz, passou por um juízo positivo de admissibilidade e aí a gente teve aquela audiênciazinha básica, audiência de conciliação-mediação prevista no artigo 334 do CPC. Acordo teve? Não teve, nada de autocomposição. Então, se teve essa audiência, o prazo de resposta começa do dia útil seguinte ao da audiência. Então imagina, a audiência foi segunda-feira, o prazo do réu começa a contar a partir de terça, se for um dia útil, tá? Lembrando que os prazos processuais são contados em dias úteis. Artigo 219 do CPC, a gente exclui sábados, domingos, feriados e dias em que não há expediente forense. Então eu tenho 15 dias pra quê? Basicamente eu vou falar do principal, tá? Aquele núcleo essencial. Quando eu falo de respostas do réu, o que você espera encontrar? Raquel, contestação. Sim, nós vamos falar de duas importantíssimas, contestação e também a reconvenção. Na contestação eu vou me defender, eu posso apresentar uma defesa direta e uma defesa indireta. Então eu posso simplesmente negar aquilo que o autor alegou ou eu posso também trazer fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tá? E aí o que acontece? Lembra que o réu aparece com a sua defesa e aí é o momento também processual oportuno pra gente juntar as provas documentais, tá? E requerer produção de provas, tá? Vou requerer o que eu vou produzir de provas, já vou juntar as provas documentais porque a gente não quer correr risco de preclusão. muito bem, lembrando que a estrutura da contestação é muito simples. Nós temos aqui duas regras de ouro. Eu sempre falo isso, o princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, o réu tem que apresentar todas as teses de defesa naquele momento, sob pena de preclusão consumativa. Então é a regra do tudo ou nada. Além de apresentar todas as minhas teses de defesa, eu preciso impugnar todos os fatos alegados pelo autor na inicial. É isso mesmo, eu vou impugnar todos os fatos alegados pelo autor na inicial. É o ônus da impugnação específica. Aqueles fatos que eu não impugnar, o juiz poderá presumir que são verdadeiros. Todo mundo tem essa obrigação, entre aspas? Todo mundo tem esse ônus da impugnação específica? Todo mundo não, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque o defensor público, o advogado dativo e o curador especial, eles não têm esse ônus. Eles podem apresentar uma contestação, uma defesa genérica ou por negativa geral. Tá? Diferente se não for defensor, se não for advogado ativo, se não for curador. Eu tenho que fazer o ônus, né? Eu tenho que cumprir com esse ônus da impugnação específica. E também lembrar que eu tenho que apresentar todas as teses de defesa, princípio da eventualidade ou da concentração da defesa. Sobre a estrutura, muito simples. Contestação, primeiro eu apresento as preliminares. Elas estão no artigo 337 do CPC. Superadas as preliminares, eu apresento ali a minha defesa de mérito. Quais preliminares eu poderia alegar? Incompetência absoluta ou relativa do juízo, impugnar o valor da causa, impugnar a gratuidade de justiça, que eu não concordo que o juiz concedeu para o autor. Alegar conexão, continência, dispendência, perempição, coisa julgada, falta de condições da ação, ilegitimidade, convenção de arbitragem, etc. Beleza? Quanto à reconvenção, é o contra-ataque. O réu, ele pode querer fazer, formular uma pretensão conexa com a demanda principal ou com o fundamento da defesa. Então, olha que simples. O réu, ele não quer só se defender, ele quer contra-atacar. Ele pode? Ele pode formular uma pretensão, um pedido contra o autor? Sim, por meio da reconvenção. Se ele quiser contestar e reconvir, tudo numa peça processual só. Raquel, eu posso só contestar? Não quero mexer com reconvenção, não. Pode. Eu posso só reconvir? Não quero contestar. Pode também. Aí você vai apresentar uma petição de reconvenção. Lembrando um detalhe importante, reconvenção tem valor de causa, tá? A reconvenção é uma demanda nova, formulada pelo réu num processo que já existe, tem valor de causa, tem autonomia e independência. E o detalhe importante, eu posso trazer por meio da reconvenção outras pessoas que não estavam no processo? Como assim? Eu posso fazer uma reconvenção contra o autor e um terceiro? Ou me juntar um terceiro em litos consórcio para fazer uma reconvenção contra o autor? Sim. É o que a gente chama de ampliação subjetiva da demanda. Se por ventura o autor desiste da ação ou a ação do autor é extinta, a reconvenção pode seguir sozinha? Sim, o processo segue e o juiz vai julgar tão somente a reconvenção, tá? Artigo 343 do CPC, um super beijo para vocês. Já estou aqui contando que você está inscrito no canal, gente. Se inscreve no canal Grão AB, você vai ter acesso, clica no link e você vai conhecer uma plataforma, gente, maravilhosa. É o melhor preparatório para a UAB do Brasil. Vem ser grã. Vem ser grã.